Duas vidas separadas pelo tempo Resistimos a uma história de novo Ores de água Não deixam de ser Ores de água Não podem desistir de procurar De procurar A completar o sonho impossível De apagar Então, como é que ela está? Ah, mas nada deve Pois, pois claro Não tem um homem que saiba tomar conta dela Não havia de adoecer Ah, então não tem Ricardo Ricardo toma conta dela Eu estou a falar de um homem a sério Um homem com O grande Um homem com H Eu sei que é com H Eu sei que é com H Eu estou a falar de um homem Que saiba sacrificar por ela Que lhe dê os mimos que ela precisa Não quero Quero paciência Fico com ele É, senhor Ele nem sequer é capaz de lhe comprar uma aspirina Mas é grave Não, senhor Oh, senhor Luz Também não fica assim Não preciso estar agora a amatupar isso Logo à tarde A lita vai com ela A mada aqui, pronto Também, coita de mim Com aquilo que ela ganha Se não fossem os amigos Não te punhas com bocas Dá espaço ao estabelecimento E vai trabalhar Não gosta de ouvir, pois não Vai, vai, dá para dentro Coita de mim Ali sem dinheiro nenhum Isto tudo porque há pessoas que pensam Que os outros não têm necessidades E depois querem casar Aqui a nada vou à casa da Anitta Achas que elas estão lá? Onde é que haviam de estar? Pois é Depois de vir o homem da manutenção das máquinas Vou passar pelo barbeiro E vou lá ter O barbeiro O que é que ela vai fazer, hein? Queres alguma coisa a ver com isso? Vai pôr brilhantina Olha 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 que deu uma parabelazinha Também no bigode A senhora A senhora A senhora Joaquim sabe muito Eu gosto muito do Ernesto Eu não tenho a mãe dele Mas vocês importam-se que a Americanida Acabe de contar, não? Então lá, querida É assim Eu acho que a minha tia Natália Está a gostar do seu meu Joaquim Não pode ser Não, está lá a brincar Mas é verdade Ela não fala com ninguém Só com as amigas E são poucas Mas atenção Que isso pode ser uma jogada da tutia Que ela é muito esperta Olha, isso é verdade E disse que me assesceram um jogo Aqui ao bairro Disse Olha até me deixar um jantar lá em casa O teu avô é que nunca lheu para mim Durante jantar É, para casa também reparei Mas ele tem estado muito em baixo Coitado Ao mesmo tempo tenho pena dele Mas vocês têm que perceber Que ele tem outro tipo de educação E depois isto Ele não conseguiu lidar com a filha É muito complicado, não é? Tens razão E a Joana não pode fazer nada? Acho que não Mas também Está a correr tão beijo aqui, não é? Conseguiu trazer a minha tia e tudo Vamos deixar-lhe continuar A tia tem razão Pois está E então vamos ver a senhora Com que a escola dá ajuda A fazer clac Mas eu acho muito interessante Ou eu precisava Era de falar com o Joaquim Alguém sabe se está lá em casa? Não Desconte-lhe-nos Não Na verdade nós não sabíamos Como é que ia correr A conversa com a tia Natália Pois, porque quando viu o cirto A unidade da casa Pois foi Berneste agora está super feliz O ídolo dele é o Sr. Joaquim Coitadinho A Joana já sabe se o Joaquim Vão conseguir resolver alguma coisa Não E tenho as minhas dúvidas E se a gente tem um bocadinho mais de esperança E vocês? Já fizeram os chacinhos para logo em noite? Ainda não Ah não? Estamos à espera de quê? Ah já E já É verdade que o centro da Pai vai fechar Eu vou-te pedir Que não comentes isso com ninguém Em princípio sim E estou muito triste Porque o padre Carlos Voltou para este centro sem nenhum Ai, se eu pudesse fazer alguma coisa Sabes Tenho muito orgulho nesta minha prima Olá Carla Olá Olá Ricardo Mas quem é essa? Parece que foi um bicho Então Não imagino nem nada Ricardo Eu não quero confusões aqui Mas eu imagino que vai provocar uma confusão Ontem quando o telemóvel tocou A doutora Elisa estava aqui E me viu que era o Ricardo Eu não posso te afinar Quem quer Perguntou-me Se eu também tinha um amigo chamado Ricardo E disse-me que a irmã andava consigo A doutora Elisa estava aqui com alguém Que calma Vou-lhe aqui a falar com alguém É com a Luisa? Tu não pode atirar-lhe com alguém E peça-lhe para falar com ela Mas por mim não é uma gente Eu aqui Não posso Vá-te com alguém Está bem Mas então como não nos saí logo à noite? Fala-me Que nada já está lá Já Saímos ou não saímos? Não fala isso Está fora? Está fora? Está fora? Está fora? Sim Fica à espera, né? Camila Como está? Bem, obrigado, Camila Bem Eu vim ver o doutora Elisa Exatamente Então, por que a Carla não mandou entrar? Se quer que liga, eu também não sei Vem a comer Sim? Doutora, está aqui o senhor Ricardo Falcão Olá, Ricardo Olá, estás boa? Camila, se o doutor Álvaro Fuglin chegar entretanto Eu te espero por mim na sala de reuniões Com certeza Obrigada Com licença Então Senhora Sente-te Quim, não é? Como queres Ainda bem conseguiste vir até aqui Eu precisava de saber umas coisas Não custou nada Eu estou sempre a passar aqui à porta Portanto, quando precisares Apitas e apareço logo Como é que está a minha irmã? Penso que esteja bem Não temos estado com ela Nos últimos três ou quatro dias Nem sequer Temos falado a telefone Mas Acho que está bem Visto quando não há notícias Quer dizer que está tudo bem, não é? Achei que a vossa relação fosse mais séria Foi algo que te disse Penso que estava muito apaixonada por ti E tu achas que sim? E tu achas que não? Eu acho que o Leonor simpatiza comigo Agora daí até estar apaixonada Acho que vai a uma longa distância Não foi para falar sobre isso de pedir para visita até aqui? Mas atenção que eu gosto de ser com ela Como é que vai a oficina de restauro? Se queres que te diga Não sei Mas ouvi dizer Como Não dá bem Acho que o Eduardo vai ter muita dificuldade em aguentar aquilo Inclusive Para ele sair da sociedade Passou-me uns cheques que eu devia de que haja dinheiro para me pagar Mas há viabilidade ou não? Ah Aquilo não é propriamente Uma máquina de fazer dinheiro Mas com uma gestão rigorosa Pode ser um negócio interessante E o pessoal? O pessoal? Há uma contabilista E há também a Eduarda E o Jorge E a renda? A renda é uma renda simbólica Porque aquilo é um prego A Clarice Portanto Mas porquê que perguntem? Por nada especial Bom Ricardo Eu estou com o tempo contado Portanto Se me dás licença Vou ter uma reunião Portanto Eu só disse que me queria Já soube que eu queria Sim senhora Eu estou muito firme Imaginas Aqui batido Ninguém é tanto A Celeste disse-me Que ela está doente Mas eu acho que é mentira Ah mentira Olha Eu venho o seu Duarte Que era casado com uma gémea Eu soube que ela está doente Eu soube que ela está doente